Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, né, bem? Geralmente, galera, no segundo dia eu começo a fazer sala de cartão, né? Porém, tropa, esse servidor ele tá full hack, né? Então não dá pra fazer sala de cartão, tropa, tá impossível. Os caras ficam debaixo da sala de cartão, tropa, e quando você tá lá dentro, eles te matam no bastão, né? E pegam as coisas que você pegou da sala, e pegam o seu cartão, pegam todo o seu luxo, né, bem? Então, bom, pra mim conseguir mais peças, né, tropa, eu preciso urgentemente comprar aí um rastreador, né, deixar perto do gabinete, né, tropa? Rastreador 2768, então vou começar a juntar peças. Vou farmar a rua mesmo, né, tropa, não dá pra fazer sala de cartão, já tentei fazer umas duas vezes, mas tem, tem muito, além, tem muito clã aqui no servidor, né, tropa, o servidor FURIA, e além do, tem os hacks também, né? Mas enfim, né, tropa, desistia pros fracos, né, tuas, a gente não vai desistir bem, ó. Já triturei todas as minhas coisas aqui, ó, consegui, com as 172 peças, só não triturei engrenagem, chip, que eu vou precisar muito, e chapa de ferro, né, galera? Vai ter essa estante aqui também, né, nessa estante eu vou precisar colocar o luxo também, né, tropa? Então, o baúzinho também eu vou precisar de fabricar outro, então eu nem triturei ele. Vou triturar o combustível aqui, ó. Outra dica pra vocês também, galera, é, enquanto você está aqui no tradizone, ó, triturando combustível, triturando alguma coisa, vocês veem que não tem ninguém por perto, tem essas árvores aqui, tropa, ó, não fica perdendo tempo não, bem, já vai farmando também, porque você vai ter que farmar madeira mais cedo ou mais tarde. Então, em vez de você ficar ali parado esperando o combustível refinar, você vai farmando madeira, ó, pra vocês terem uma noção da quantidade de madeira que eu farmei, tropa, tá vendo? Essa é a vida de sol, né, bem, você não pode parar por nem um segundo, tropa. Bom, galera, já prendi aqui a minha bomba óleo. Já, a bancada já avancei também, né, tropa? Já vamos fazer também o nosso planador. Ó, já tem uns pratos nossos aqui, os curiosos. Fazer o nosso planadorzinho. Tem uma base boot aqui do lado da base, galera, daquela base boot que tem loot nela também, né, ela não tem só, quer dizer, ela não tem loot nela, tem só o gabinete, né. Na verdade, eu peguei essa base boot uma vez só, tropa, tem muito tempo já, que eu até mostrei no vídeo pra vocês, depois eu não peguei ela mais. Nossa, tá quase quebrando. Ah, deve ter alguém marcando ela já, tropa, ela fumaria. Vai dar isso com o mais rápido possível. Certeza que tem alguém marcando ela já, tropa. Tem que raidar logo. Por isso que eu vi que tinha um cara rastejando aqui perto, eu acho que o cara tava marcando a base, né, tropa, esperando ela cair. E aí tem uma parte da fundação de madeira, ó, então a parte de madeira cai primeiro que a pedra, né. E aí a galera consegue entrar, só que a parte de pedra não cai, né, se o cara não tiver bomba, ela consegue pegar. Só tem esses martelos também, né, tropa, o cara nem precisa de... Só foi eu falar, ó, ela quebrou nos meus pés aqui, tropa, levou um susto da desgrama. Eu vou tentar me trancar aqui, galera, por causa que é o seguinte. Se tiver alguém marcando ela aqui, os caras já vão ver que ela quebrou. Os caras já vão vir correndo pra cá, né. Eu vou marcar coisa nenhuma, vou vazar aqui. Minha base é aqui do lado, tropa, não tem problema nenhum. Eu tenho SMG lá também, com alguma coisa, os caras me mataram aqui, ali, eu pego e volto aqui e mato o cara com SMG, né. Ó, eu consegui 200 instil, tropa. Nossa, isso aqui já ajuda demais, galera. 200 instil ajuda muito. Eu acabei de entrar no seu drone, tropa, o seu drone iniciou hoje, né. Tem um, é... Vai pra gente, você quer matar o Alpha? Vem aqui, ó, tome. Deliberação, tropa, pra poder ver se tinha sala de cartão aqui na... Quer dizer, sala de cartão tem, né, bem. Eu vou ver se tinha luz, né, tropa. Tem na sala de cartão ali na... Bandito de campo. E aí o Platinovski veio aqui. Eu achei essa SMG lá na caixa, tropa, por isso que ela só tem 10 munição. Olha, é esperto, não deixa a porta aberta, não, ó. Ah, quer... Quer dar contra a montina? Tome. Tome. Ih, morreu com a bosta. Ah, usou o revê? Então, beleza, eu também tenho o revê, Platinovski. Meu Deus, você usou o revê pra quê, Platinovski? Não tem nada, mochila. Bom, mas não tem como eu saber também, né, tropa. Ele não tem... Não é evidente. Meu Deus, a briga de cegue. Ah, não aceito morrer por esse Platinovski, mas não aceito mesmo. Tome. Se eu morrer por esse Platinovski, eu desisto. Morreu com a bosta. Platino, respeito ao fome. Você viu, Platinovski? Eu também tenho meu revê. Platinovski. No meio de um servê cheio de hack. O Alpha usa o revê pra poder matar o Platinovski, mas aqui não tem nada. Na roupa de osso, quer ver? É, roupa de osso e de couro junto, tudo misturado. Bom, o problema eu tô com as bombas aqui travadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou raidar esse Platinovski aqui. Ficar quietinho aqui até que a bomba fabrica. Pronto, eu já fabricando as bombas aqui, né, bem? Eu deixei as três no chão pra poder não colocar três de uma vez só, né? Pronto, explodiu. Ó, Platinovski tá lá fora, coitado. Se ele voltar, não tem mais base. Ah, tira. Volta pra lá, Platinovski. Ah, tem dois? Tava lá fora, Platinovski. Tome. Tome. Ih, perdeu, morreu a bolsa. Platinovski, respeita o Platinovski. Platinovski, essa base é minha, Platinovski. Perdeu a base, bem, já era. Não tem mais o que fazer. Não adianta. Acabou-se. Você viu, ó. Quando você vê o alfa no servidor, Platinovski fica quietinho. Vai upar sua base, bem. Não fica ali querendo matar o alfa no cutelo, não, bem. Eu ia deixar ela ser quietinha, nem eu ia te raidar. Já tinha bugado o mirro aqui na base dele antes, tropa. Eu vi que ele tava avançando a bancada. A bancada dele tava avançada já, tropa. Pra vocês terem uma noção, ó. Vi que ele tava upando as paredes da base também. Eu falei assim, ah, não vou raidar essa parte nossa, não. Isso aí deve tá fazendo tudo pra poder raidar, né. Esse é um dos primeiros também, ah, tá raidando o servidor, né. Porém, ele deve ter entrado um pouquinho atrasado, né, tropa. Que hoje já tá praticamente quase no segundo dia já. E ele tá ainda... Acabado de madeira, de pedra, né. Então, deve ter entrado atrasado no servidor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fabricar umas munição aqui pra mim ir embora pra base. Pra mim não ir embora sem munição. Eu já vou levar esse MG também, né. Prontinho. Agora é só levar o loot embora, né, tropa. Aí, ó. Bancada avançada. Tava... Tipando a base já, a parede. Bem certinho, tropa. Tô bom vendo aí que ele chegou a me atrasar. Tipo, antes, ó. Mas você chega no início e o servidor já faz isso daí, ó. Acabou. Você é um dos primeiros a raidar. Eu tava indo lá na... Na Bior Resert. Tentar fazer a sala de cartão verde. Encontrei essa base aqui. Eu achei que era uma base boot, tropa. Mas não é não. E é bonitinho, ó. Isso aí pra vocês verem, tropa. Ô, meu Deus do céu. Tem que equipar o planador, né, Alfa? Senão você não voa bem. Aí você não voa, gazela. Ih, porta aberta. Ih, porta aberta. Porta aberta não. Tá fechado. Só não tem cadeado. Platinho. Cadê o cadeadinho? Eu acho que é uma base boot aqui, tropa. Não tem nada na... Eu nunca tinha visto essa base boot aqui, não. Ah, não é base boot não, tropa. Tem loot aqui no... Ah, não vou nem usar... Minha bomba. Eu vou usar esse martelo, velho, aqui, ó. Tome. Prontinho. Ah, só loot ruim, mas pelo menos não usei bomba também, né? Foi de graça. Eu vou ir pra ela aqui pra dar um trabalho pros platinoses, né, tropa. Deu até um trabalhinho pra ele pra fabricar essa base. Ih, ficou bonitinho. Olha ele dormindo aí, ó. Eu, amigo, pode já, platinose. O vencedor acabou de começar assim. Já tá dormindo. Platinho. Nossa, né, aqui. Vai tirar o sonequinho na praia agora. Vem aqui, vem. Bastante bastão na mochila. Toma, vai pra praia, vai. Vai tirar as férias. Vem, galera, aqui a base esperta. Nossa, abriu a porta. Já vou lá dentro da base dele, quer ver? Ah, só tem uma porta aqui, ó. Oi, platina. Tá dando soco no alfa, tome. Vem aqui, vem. Volta aqui. Abre a porta pro alfa aqui, vem. Tem bomba óleo. Ah, mano. Cuidado que explode, velho. Tem a terra aí dentro da sua base. Platina, ó. Já vai, que é uma bomba. Ela mata todo mundo, ó. Cuidado, platina. Dá uma bomba aí dentro. Ela vai explodir. Eu falei, eu disse, avisei. Tá aí agora, todo mundo aí, ó. Eu sei que ia usar o reviver de novo, o outro ali. Poxa, tem cama aqui ainda? Ah, o grab dele dele está gripado aqui, tropa. Toma, não vai construir não, platina. Não vai construir não, platina. Eu vou, eu não ia gastar bomba óleo aqui não, tropa. Agora eu vou ir pra logo eles. Senão eles vão querer aumentar a base, né? Vou quebrar essa cama deles logo aqui. Senão eles acabam nascendo aqui, tropa. Os caras têm permissão no... É ter, é... Bastãozinho travado. E só destrava o bastão e tem madeira na mochila, né? E daí eles pegam e conseguem construir. Acabam me trancando aqui dentro, né? Será que não tem nada na mochila? Tome. 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 46. Na minha conta já foi 92. Batira. Ó, na testa. Oxe, não contou dano? Ih, platinose. Não sei não, hein, tropa. Eu acho que no servidor BR já vai começar a não colocar dano também. Ó, não dei de cara a platinose, coitado. Ele achou que ia pegar eu por trás aqui. Platin. Ó, o Gabinelson. Foi bem, surpresa. Ó, o Gabinete. Ih, ó, a ferra que eu sabia. Já ia colocar... Já ia encher isso aqui de forte pra poder upar a base, ó. Só não sei que base é mesmo, porque agora já era. Virou farela, ó. Vai virar farela a base dos platinose. Ó, pedra. Gente, é muita pedra. Ele tem parte de madeira da... Aqui na base. É só eu ir pra essa aqui agora. Eu uso um luxo na outra bateria que eu rodei a liga. Eu tenho que pegar também o Jarvan. E levar pra base. Fica como se não tem luxo que cai depois, né, tropa. Geralmente, às vezes, os caras deixam... Com a porta escondida ali na parte de cima. Em algum lugar ali queimando. Eu geralmente sempre faço isso, tropa. Eu sempre deixo uma porta separada. Só pra queimar o Steel, né, o Steel ali, ó. Que eles ferram no metal de alta. E aí, as outras formas pra queimar sufuro, carvão, essas coisas, né. Sempre eu deixo uma forja separada. Só pra queimar o Steel, galera. O Steel de alta. Pronto. Tirou a farela pras pro Shinovsky. Bate, já perdeu sua base hoje, Shinovsky. Esse daí acabou, coitado. Abriu a porta, ó. Foi lá dentro da base deles. Até essa outra aqui, galera. Mas eu já tinha passado aqui perto antes. E escutei o barulho do cara upando de ferro, né. Então eu não sei se ele upou só o gabinete. Ou se ele upou tudo ali, né. Aparentemente deve ter upado tudo aqui, galera. Vou quebrar aqui só pra ver mesmo. Pra conferir. É, tá de ferro mesmo, ó. Eu escutei o barulho dele upando. Não sei se ele pensou que eu ia raidar. Mas eu acho que ele ia upar de qualquer jeito, né. Vamos quebrar aqui rapidinho só pra eu ter certeza. Mas que eu vou quebrar aqui na parte de ferro. Né. Vou quebrar essa outra aqui também, mas não tem nada não, troca. Então é isso, troca. O vídeo vai ficar um pouquinho.